O Brasil ultrapassou a marca de trinta mil mortes em decorrência do covid-dezenove e boa parte dessas pessoas faleceu sem poder se despedir, conversar ou ver parentes e amigos por ficar em isolamento. Em Minas Gerais, o direito dos pacientes hospitalizados de receber visitas virtuais pode ser assegurado. O projeto de lei número mil novecentos e oitenta e nove de dois mil e vinte de autoria do deputado Dalmo Ribeiro foi aprovado em turno único nesta quinta-feira dia quatro em sessão remota da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e seguiu para a sanção do governador Romeu Zema. O projeto determina que o direito dos usuários dos serviços públicos de saúde em receber visitas presenciais durante a internação salvo se houver contra indicação por razões médicas. Quando não puder ocorrer as visitas presenciais, o projeto determina a comunicação virtual sempre que houver recursos técnicos para viabilizar videochamadas. Para estas determinações serem cumpridas, deverão ser aplicados todos os protocolos sanitários e de segurança. A medida também prevê que para viabilizar as visitas por meio remoto às unidades de saúde, poderão contar com equipamentos e recursos obtidos por meio de doações. Dalmo Ribeiro ressalta que alguns hospitais já realizam visitas virtuais durante o período de internação dos pacientes com suspeita ou diagnóstico de covid-dezenove, por meio de videochamadas de celulares ou tablets. Olá amigos da Difusora, quero manifestar imensa alegria de trazer o conhecimento de toda a população da região, da minha querida Erufino, que na tarde de ontem tivemos um momento muito significativo e importante para todos. Apresentei um projeto de lei garantindo a visita virtual hospitalar, temos acompanhado com tanta preocupação esse isolamento dos pacientes que ficam longe de suas famílias e as famílias longe do paciente sem nenhuma comunicação, tanto de um para o outro, trazendo assim sequelas muito graves a todos. Sabemos a comunicação virtual, presencial é muito importante, mas nós sabemos a importância acima de tudo em face do isolamento, que através de uma visita virtual, através de um tablet, de um celular, de uma comunicação, olhando a família, ouvindo a voz, facilita muito a recuperação do paciente. É uma lei importante, merecerá por parte do governador, após sua sanção, um grande momento aos nossos hospitais, as pessoas que se encontram isoladas e principalmente trazendo tranquilidade para a família, em vir seu ente querido hospitalizado, mas sendo bem tratado em plena recuperação. É um momento, acima de tudo, de questão humana. Tenho certeza que nós teremos dias melhores, mais esperanças com as bênçãos de Deus. Este foi o nosso projeto aprovado por unanimidade. Minas Gerais, a partir de sua sanção, poderá estabelecer em todos os hospitais essa linha de comunicação entre a família, entre o paciente. Um grande abraço.